E aí brother, hoje estou trazendo um tutorial como colocar a legenda no jogo Hag on Life, tá galera? O pessoal teve bastante dúvida em colocar a tradução no jogo da Microsoft ali no Game Pass, tá? Eu vou estar mostrando aqui como proceder. Primeiramente você vai baixar a legenda aqui no Discord, tá? Na aba jogos PC tradução, tradução jogos PC, tá? Vai baixar, eu já tenho eles baixados aqui os dois arquivos, tanto para Steam como para Game Pass, tá bom? Ó, já baixei aqui os dois, Steam e Game Pass o de baixo aqui é o Game Pass. Tem aqui os arquivos, ó, tá? Nesse arquivo aqui que é a tradução, da tradução, tá? Então o que você vai fazer? Vem aqui no Game Pass, se você não se lembra onde está instalado o game vem nesses dois pontilhadinhos aqui, ó, três pontilhadinhos e coloca aqui, ó, gerenciar, tá? arquivos. Daí vai estar mostrando aqui onde que tá, ó, meu tá aqui na unidade E na pasta Game, ó né? Dá pra você colocar procurar ou ir manualmente. Como eu sei onde está, eu vou manualmente aqui, ó deixa eu abrir a pasta aqui, onde tá o jogo só um momentinho deixa eu minimizar aqui, vamos lá então deixa eu abrir a outra pasta aqui pra mim não perder onde está a tradução ali, ó pasta Game, deixa eu achar aqui onde está aqui, ó Hide on Life, tá? Game baixado lá da Game Pass vamos lá mostrar pra vocês os arquivos aqui, pra vocês terem uma ideia, ó pastinha, contente, tá? mais uma olha, ó, Oregon então você tem que colocar essa pasta ali, ó como eu estou fazendo aqui, só vou arrastar ele já vai copiar, ó não vai pedir pra substituir porque esse arquivo não tem substituição, ó mostrei, ó, o arquivo que eu mostrei pra vocês ali, ó, está aqui 77kbps pronto o game está traduzido, tá? eu vou deixar vocês aí com o gameplay pra vocês verem que realmente o game está traduzido o game da Game Pass espero que vocês tenham gostado aí do tutorial vou ficando por aqui forte abraço a todos e até o próximo vídeo fui! tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto